Aaaaaaaaãaaa Aína Aqui Aiger Aqui Aiger Aqui Aiger Aqui Aiger Em Volta Redonda Em Volta Redonda Usa um oso Uso eu sou Usa um oso Usa um oso Isso pode emorar O Gerarba no Mat filthy Não tem gente Te mando, Volta Redonda Sério, meu sim, mas vai ter falado de coisa por Pra que derrubar, retona, pra que derrubar esse papo de ano Amorzinho de volta, retona Sejam bem-vindos ao entupidão de volta, retona Pra não achucar esse papo de ano Pra que derrubar esse papo de ano Amorzinho de volta, retona, pra que derrubar esse papo de ano Amorzinho de volta, retona, pra que derrubar esse papo de ano Amorzinho de volta, retona, pra que derrubar isso Amorzinho de volta, retona, pra que derrubar isso Amorzinho de volta, retona, pra que derrubar esse papo de ano Amorzinho de volta, retona, pra que derrubar isso 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 Eu fiquei com a puta, uma puta vontade de transar com essa tchutchuca Uma puta vontade de comer essa tchutchuca Eu tô com essa pra que caga uma louca, que caga uma louca Eu fiquei com a puta, uma puta vontade de transar com essa tchutchuca Uma puta vontade de comer essa tchutchuca Eu tô com essa pra que caga uma louca, que caga uma louca Eu fiquei com a puta, uma puta vontade de transar com essa tchutchuca Uma puta vontade de transar com essa tchutchuca Eu tô com essa pra que caga uma louca, que caga uma louca Deixa o bari rolar, só com as bravas do Matheus sucesso, não entendi É um bicho todo Eu tô passando na minha frente, eu viajo no movimento Da hora a minha mente, eu raise o po, derrependo Tudo de genta arredondas, tudo de toda loucura Eu sou a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem frescura, nem ganho se truna Ninguém tem por minha mão Indo em viagem de avião, uma princesa em compressão Não é bato, 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 não é bato Ela joga beijo no Pascal, bato, bato, bato Vai cantar no meu coração Quando eu viajando o tempo, quando eu vi meu celular, tava com um papo de um porcento Tentei te ligar, não conectar, nem sei meu qual me enxerga com o invento Daqui a pouco eu cheguei em casa, nessa janta de fiat, eu deixo que eu esquento Eu vou passar na tua casa, fazer um beijo, não é de achar mais cem por cento Viajei com ela, fumando um balão, cinco em outra dimensão Boca linda, machuca o meu coração Cara do pincão, mamadão, vapor, vapor na direção Vou, 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 você, vicão Deixa ela passar, câmera lenta Até a vagabura sorrienta Usa o calçadão, marido do povo comenta Eu tenho preto, ela tem pimenta Bicho vai enrolar Só com as bravas não vai ter sucesso Não tem jeito Barra brava